Quem mora na região já deve ter ouvido falar sobre a menina Laila. Ela precisa fazer uma cirurgia nos Estados Unidos e corre contra o tempo para conseguir o dinheiro. Neste sábado a família e amigos fizeram mais um pedágio em prol da campanha. A Orla da Praia é um dos locais favoritos de Laila, que inclusive já tem planos para quando voltar a andar. Brincar, correr, brincar com os meus irmãos. A menina tem 10 anos e precisa de ajuda para fazer com que o sonho se realize logo. Em setembro ela tem uma cirurgia marcada nos Estados Unidos, só que precisa fazer o pagamento até agosto. 165 mil reais. Dinheiro para internação, hospedagem, transporte e alimentação. A Laila tem uma condição física limitada por causa da paralisia cerebral. E essa cirurgia vai possibilitar ela ter uma vida mais perto do normal possível. Para ajudar na arrecadação, familiares, amigos e pessoas que se comoveram com a história de Laila fazem pedágios pela cidade. Já faz cinco semanas que nós começamos e está sendo muito positivo porque as pessoas estão conhecendo a Laila, estão sabendo que é real, estão vendo a nossa família, que a gente não tem condições de estar custeando essa cirurgia e está sendo muito bom o retorno. E a ajuda vem de todos os lados. Um show com o tecladista e intérprete Sebastián vai ser realizado no dia 8 de agosto no Teatro Guarani. Tudo que for arrecadado vai ser em prol da Laila. A gente conta com uma renda muito grande devido a muitas pessoas que vão comparecer. Então assim, é uma benção mesmo um show desse. Maravilhoso. O zagueiro da seleção brasileira, Thiago Silva, que hoje está no Paris Saint-Germain, também decidiu ajudar a menina, doou uma camisa que vai ser leiloada. Para arrecadar fundos para a Laila. Que Deus abençoe a todos. Um beijo, Laila. A Laila tem um site oficial da campanha, www.amigosdalaila.com.br. Quem quiser entrar, tem dois modos lá no site de como ajudar. A gente precisa de toda a ajuda possível. Santos é uma cidade grande, mas aqui nós contamos com toda a região. Praia Grande, São Vicente, Guarujá, Cubatão. Tem muitas pessoas das cidades e das regiões que estão ajudando, que estão começando a saber da Laila e a gente pede ajuda de todos.